A Tamara, o Patrick, o Caê e a Mariana nos receberam para contar como foi idealizar o trabalho para trazer a história da arquitetura de Pato Branco. Nós tínhamos em mente mostrar o passado, o presente e o futuro da arquitetura em Pato Branco. Então foi isso que o documentário tentou mostrar, colocando entrevistados que contribuíram muito e que tinham, por exemplo, a dona Carolina que mora até hoje na casa dela, que é de madeira. Profissionais também da área, mostrando esse presente e esse futuro das técnicas e da tecnologia da arquitetura em Pato Branco. A gente passa muito tempo pensando em projetos, em conceitos, mas às vezes esquece que para aquele projeto, aquele conceito se tornar realidade precisa da engenharia, precisa ser construído. De certa forma, a arquitetura enquanto é projeto não é realmente arquitetura. Ele é só um projeto. Os entrevistados no documentário contam o que é a arquitetura em Pato Branco. Tem as características da cidade, o que é de fato, tem até conceitos de arquitetura, né? Então acho interessante para todo mundo, né? Para todos, o Nereusene, arquiteto, até fala assim que a arquitetura, na verdade, são as pessoas. E é muito fácil concordar quando se assiste e se vê o documentário. Os arquitetos devem ser vanguardistas. Eles têm que imaginar a obra não no momento que ele está projetando, mas na interferência que ele vai causar ao longo da vida daquela obra. Hoje se calcula, por exemplo, a estrutura para um período mínimo de 50 anos. Ora, onde estarei eu daqui a 50 anos? Os idealizadores contam que a arquitetura de Pato Branco está focada em tecnologia. A gente vê uma cidade movimentada em arquitetura, né? A cidade não para de crescer, digamos, né? Crescer verticalmente, se expandir horizontalmente também. É uma cidade economicamente muito ativa. E isso se reflete muito na área da arquitetura, na área da construção civil, né? Faz décadas que eu me recordo assim, né? Que faz também um tempo que eu moro aqui. Esse crescimento e essa busca por esse crescimento nunca parou, né? Em várias gestões, também municipais, isso se dá muito na cidade, né? Madeira, tijolo, concreto, estará disponível nas mídias sociais. Como ele foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi um edital da prefeitura, ele vai estar hospedado no canal do YouTube do Departamento de Cultura. Então, nós também temos um Instagram, que é o nome que leva o nome do documentário, Madeira, tijolo, concreto. É só fazer uma busca lá. E vai estar lá o link que dá direto no YouTube, né? Então, na nossa descrição, na nossa bio do Instagram, vai ter lá o link direto para o canal do YouTube, onde estará o documentário. O grupo já tem projetos futuros para o mini documentário. O nosso plano agora é conseguir expandir esse documentário e poder fazer uma versão mais longa dele, explorando ainda mais essas histórias e contando mais sobre a arquitetura aqui de Pato Branco. Em breve? Em breve, se possível, em breve.